Tô numa tier list de pão no WhatsApp, pô. E aí, eu falei, hóstia, por certezas. Hóstia não é pai, tu sacaneou. E ele começou a rir pra caralho, cara. No momento em que o Marcelo Beckler tava... No momento em que o Marcelo Beckler tava, tipo assim, falando, porra. Vocês têm noção que a gente, porra, viu ali o último jogo, porra. E a gente, não, claro, tá ligado, sim. Não, o Casimiro aqui, ó. Pô, tier list de pão, não? Pra tua live? Mas, pô, é foda, não tem muita. E o Marcelo Beckler, eu tinha noção que eu tava vendo um milagre acontecer. Eu sabia disso. É o Casimiro. Pô, pão de forma, joga vôlei? E aí, o Marcelo Beckler, o Messi jamais terá outro, nunca mais. E a bisnaguinha, como é que faz? Tá no remo? Tava mandando isso mesmo, cara. Aqui, ó. Só pra você ver, Luiz. Como você não percebeu, mostra aqui. Vou trabalhar aí, enfim. É, é claro que tem muita gente... Ó, tá rolando. O Agüero foi lá pra jogar com o Messi, não foi lá pra jogar no Barcelona. Pô, tu vê que eu tô sério. Tu vê que eu não falei pra fuder os certezas. Eu falei só pra, porra, informar. Esse é o exato. Ponto lá, né? Ponto lá, né? Montar o conteúdo. Eu tava ajudando ele, eu juro por tudo que eu tava chegando. Tu vê que eu tô falando o bagulho sério, eu não tô rindo, pô. Aí tu vê que ele bota a mão na boca pra rir, pô. Ele não consegue. Eu pesquisando no Google aqui, ó. Quando a luz tá branca na minha cara, é que eu tô no Google. Tava pesquisando tipos de pão pra ajudar os certezas. Supercompetência pra trabalhar aí, enfim. Vi. É, é claro que tem muita gente. É, é claro que tem muita gente. Ó, bisnaguinha, pão de mel, pão de queijo. Pum, hoste. Olha lá. Aqui ele já tá fudido, já. Aí tu dá aquela ameaçada também. Aí eu rio, é, pô. É. Aí eu rio aqui, ó. Porra, cara. Essa tática aqui, essa tática eu sou muito grande, irmão. Essa coçadinha aqui pra rir ou pra bocejar, aqui, ó. Essa aqui, ó. Uma coçadinha. Olha o dedinho mexendo aqui, crente que ela virou coçando. E, pô, tu vai contando a seriedade, pô. Aí eu olho pra tela e tá com certeza rindo, cara. Porra, isso me mata. Olha lá. Tu pegar o de placa de hoje. Tu pegar o de placa de hoje. Tem uma hora que o Guilherme, acidentalmente, ele chama o Vitor Sérgio Rodrigues de VR. Moleque. Isso é sacanagem. Moleque, o chat começou. Fudeu, irmão. Fudeu. Vale a refeição. Começou a botar, pô, Vitor Sérgio Rodrigues. Eu fiquei desconcentrado uns cinco minutos. Porque, tipo assim, chamou de VR. O Brandon, o Brandon da produção, meteu aqui. Ele meteu VR, filho. Aí eu falei, cara, fudeu, 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 fudeu. E o Guilherme, ele fala sem muita certeza. Ele fala assim, pô, eu já pesquei que o nome dele é uma sigla. Mas eu vou, pô, não sei quais dedos também. E aí eu, e aí eu... Aí ele vai dizer, ó, pega aí, cara. Pega aí, velho, velho. Pega aí. E esse merda aqui desse moleque, ele ri depois ainda. Ele continua rindo, ó. Ó, tá rindo. Ó, ó. Ele vai rir de novo aqui, ó. Tem um antes depois do Messi. Ó, olha isso, cara. Ele continua rindo, passando essa mão nessa barba de merda dele, cara. Do caralho. Isso é um merda. E eu tô rindo também. Volta aí, volta aí. Cadê? Tu lembra que momento que foi? Não vou achar, hein. Esse Messi é o de 1h50. Cara, que tá caralho. Não, pode avançar, pode avançar. Avança um pouquinho. Não vai dar, velho. Cadê? A galera podia ter botado aí no... Cara, foi um negócio... Olha lá, 1h20. Bota aí. O que é isso, cara? Será que é isso aqui? Calma aí, calma aí. Isso aí. Cross... Ah, não. Esse aqui é essa, cara. Entre o BBC, que é um outro de massa que tem que ser... Porra, esse donate é loucura, hein. Tem que estar nessa discussão também. Mateus Calil, utopicamente falando, se o CR7... Esse donate é brincadeira. Não, tem que passar... Deixa eu ver se eu acho essa porra aqui, cara. Mas não vai achar, não, isso aqui. Fodeu. Porra, o maluco lançou um cross. Morri. 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 Eu não vou morrer. Cross. Morri. Morri. Casemiro. E o trio BBC. 1h45. 1h45 ou 1h45? Não, não. Foi mais pra frente. Foi pra frente. Foi pro fim da live? Não, não. Pode ter sido. Pô, mas aí é foda. Porque o cara... Puta, botei no zero. Porque a galera pode ter só falado um... De bobeira aí. Passa de... Revolta pra soberba, sabe? É um negócio assim, pô, irmão. Ele, se ele sai, xingando. Não, não. É de coisa... Zero. Que era... Zero. Zero, zero. De nada. Mas assim, o Guilherme comenta bem pra caralho, tá? Ele é bom, pô. Mas aquele que cometeu esse alto falho aí e me quebrou, mano. Esse gol saiu... Zero, zero. Zero, zero. De nada. De nada. Eu acho que foi depois da admonchete. Ele falou VS aqui na mão. Debatendo se interferiu ou não. Agora, achei, achei. 1, 27 e 28. Bota aí, 1, 27 e 28. 1 minuto, 27 e 28. Mais ou menos. Ou não? Isso. Não, pode botar... Vai. Bota 1, 27. Diminui que não dá pra ver a cara do Luizinho. Foi boa. E ontem uma diferença em relação ao Olímpico. E ontem o Inter fez os golpes. Ô, Guilherme, chegou o momento de você lançar a manchete, hein? Já foi alvo de várias ao longo da carreira. Agora, com EV... Você mandar a manchete pra gente. É, eu acho que eu concordo com o EVR, porque é o seguinte... Com o EVR... V-E-R. É... Você pega o jogo de ontem... Só que aí o chat, cara. Depois daí, eu não sei se você... Com o EVR, porque é o seguinte... É... Você pega o jogo de ontem... O jogo foi muito bom. Eu gostei muito do jogo. É, V-V-R. É... É... E aí? É normal. Porra. Tu já leu o chat? Tu já leu o chat? Tu já leu o chat? Tu já... Tu já... Tu já viu o chat? Canalha. Tu já viu o chat, canalha? Tu já leu o chat, canalha... uma coisa agora, tu cara é gagalhado. Bom jogo. Eu diria que a manchete seria tarde, noite e... Continua falando. Agora tu vai rir, ó. Tu vai rir. Essa é a minha manchete. O Inter vinha no momento muito ruim. Boa, boa. Boa manchete. Não é só na Libertadores, né? Tem a Copa do Brasil. No Brasil também, o Inter tinha 15 pontos. Se eu não olho pra direita, é o chat. O Inter vinha realmente num momento muito complicado. Bebe a bola agora. Ontem, né? O melhor time do Brasil. Tem uma sequência de goleadas. Eu costumo dizer ao meu filho, né? Meu filho é... Ele é fissurado em futebol. Ele fala assim... Tu é um verbe, cara. Tu é um merda. Tu é um merda, cara. Será que tem condições do Corinthians ganhar do Flamengo? Eu digo sempre pra ele o seguinte, em respeito... Ai, meu Deus, cara. Ai, Jesus Cristo, cara. Tá vendo, cara? Esses acréscimos aqui da live é o que vale a pena, mané. Tô ao futebol. Não, cara. Me meteu o pé. Muito bom. Acabou. Acabou a live. Qual é, cara? Acabou. Passei mal aqui, cara. Passei mal. Passei mal. Passei mal aqui, cara. É VVR. Mas é porque a galera, quando botou o que virou o chat nessa hora... É o pandemônio, né? O chat me quebrou nessa hora, pelo amor de Deus. Tá vendo, a gente pode discutir, pode brigar, mas no fim das contas, tem sempre um vale a refeição pra salvar o dia, tá ligado? Não tem jeito, cara. Correto. Ô, diretor. Vamos arrancar alguém aí, meu irmão. Puta que pariu. Ok. 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 Ok.